Olha só, já estamos gravando e começamos com uma mensagem de um celular ou do Bluetooth que está carregando as suas baterias. Então nós vamos recarregar as nossas baterias também, vendo um pouquinho de Shell, conversando um pouquinho sobre Shell. Então, ainda na esteira da semana passada, quando a gente começou a falar de expansões, e hoje eu queria mostrar um outro tipo de expansão, que foi o coração do desafio, que eu fiz para o pessoal concorrer aos cinco livros do pequeno manual do programador aqui no Best, que a gente sorteou na segunda-feira passada. E, inclusive, para aqueles que ganharam, que foram sorteados nesse desafio, só um aviso que os livros já foram despachados. Foram despachados hoje e a qualquer momento, na semana que vem, vocês já devem estar recebendo. Agora eu quero que vocês venham aqui, na sexta-feira que vem, se já tiverem recebido o livro, e mostrem para a gente aqui o livro impresso pela Bárbara, que foi muito legal, foi muito bacana essa surpresa que ela fez para a gente. Por falar em livro, lembrando que o livro, o pequeno manual do programador no Best, continua sendo vendido lá pelo site blauaraújo.com. Tem lá várias postagens, logo na primeira página, e uma delas é sobre o livro. Assim como existem as postagens lá sobre o curso Shell Gnu, que está em andamento, e que vocês ainda podem participar. E também tem lá o link para... O Luiz falou aí, acabou, mas enfim, não tem problema não. Tem lá o link também para as nossas aulas particulares. As aulas particulares também são serviços que eu estou prestando agora. Se vocês estiverem interessados a aprender Shell, AWK, aprender PHP, inclusive, PHP CLI, PHP para desenvolvimento web, os fundamentos da linguagem, pode me contratar para essas aulas particulares, que eu vou ficar muito feliz. É uma coisa que eu adoro fazer, e eu sei que o pessoal também procura bastante esse tipo de informação. Mas enfim, aqui no canal e lá nas nossas comunidades, você sabe que o nosso objetivo é sempre produzir material para que todo mundo tenha acesso ao conhecimento, e você pode ajudar esse trabalho. Dentre as várias formas, como por exemplo, divulgando, compartilhando o nosso trabalho, você também pode apoiar financeiramente, e lá no blauaraújo.com tem as várias formas possíveis de apoio, tá certo? E eu fico sempre muito grato a todos por isso, seja qual for o valor, você querendo e tendo a possibilidade, fique à vontade e será muito bem utilizado o apoio de vocês. Bom, dados os recadinhos iniciais, eu queria saber, antes de começar a pensar em scripts, em expansões de nomes de arquivos, que é o que nós vamos ver hoje, se vocês têm alguma dúvida sobre Shell, uma dúvida mais geral, que gostariam de tirar aqui com a gente hoje. Alguma coisa que vocês queiram perguntar antes? Não, pelo visto não, eu estou aqui com o pessoal, que já temos o que, oito, dez, dez participantes aqui, dessa nossa conversa, e pelo visto o pessoal está afiado, então vamos direto ao que interessa. A ideia é a seguinte, imagine, eu não tenho arquivo nenhum aqui, mas todo mundo conhece o comando ls, tá? O comando ls, que na verdade é um programa que a gente executa na linha de comando, e a gente chama de comando justamente porque, na hora que a gente escreve e dá um enter, isso para o Shell é um comando, né? Então, ele executaria alguma coisa. Eu não tenho nada aqui, mas eu poderia fazer o ls, olha, já usando aquela expansão do tio da semana passada, posso ver a listagem de arquivos na minha pasta, no meu diretório de usuário, na minha pasta, que a gente chama de pasta home, né? Do usuário, então, tá lá, alunos e tal, eu tenho uma listagem. E o desafio que eu fiz foi criar algo semelhante, utilizando apenas os recursos internos do próprio BESH, não outros programas, outros utilitários disponíveis no sistema, que já são capazes de fazer isso, né? Aliás, eu quero aproveitar para deixar registrada aqui uma dica, que foi uma pergunta que alguém me fez outro dia e que na hora não me ocorreu. E ontem, por acaso, eu precisei disso e usei, e falei, caramba, eu podia ter respondido isso para aquela pessoa naquele dia. Então, eu vou aproveitar, já que a gente está falando de ls, eu vou mostrar o seguinte, ó, ps. Sozinho assim, o ps faz o quê? Ele vai mostrar os processos em execução a partir deste terminal. Então, o pts1 é o terminal que eu estou utilizando no momento. O número que aparece antes do pts1 é o número do processo associado aos programas que estão em execução no momento, a partir deste terminal. Então, por exemplo, o PID 700, que aparece ali na listagem, refere-se ao processo do BESH, o shell que está em execução neste momento, neste terminal. A questão é a seguinte, que processos, na verdade, não são programas em execução. Você pode imaginar aquele formulário que você vai numa repartição pública e preenche um cadastro sobre você para ter acesso a um determinado serviço. É mais ou menos a mesma coisa. Um processo é uma estrutura de dados. E o kernel, ele monta essa estrutura de dados a partir de um sistema de arquivos virtual que fica localizado aqui no sistema de arquivos em barra proc. Tá certo? Eu explico muito mais detalhadamente o que é esse barra proc, o que é esse sistema de arquivos virtual lá no curso Shell GNU. Aqui, a gente não pode demorar tanto, porque nós temos um tempo limitado. E o importante não é nem isso. O importante é que, em barra proc, o kernel vai criar várias pastas, vários diretórios referentes a cada um dos processos em execução, no momento aqui no meu sistema. Inclusive, esses 700 que vocês estão vendo ali. Então, olha só, se eu fizer um ls do barra proc 700, repara que eu não vou ver a pasta barra proc 700. Eu vou ver diretamente o conteúdo dessa pasta. Não é verdade? E isso não é exatamente o que a gente quer o tempo todo. O que eu queria saber é se essa pasta 700 existe em barra proc usando ls. Aí, a gente intuitivamente pensa no traço l, mas o traço l só vai fazer a mesma coisa na forma de uma listagem. O que falta para a gente ver a própria pasta, o próprio diretório, barra proc, barra 700, é colocar uma letrinha D aqui. E olha lá, assim eu vejo o barra proc 700, as informações sobre esse diretório. Então, essa é uma dica super rápida, já aproveitando, dando uma volta enorme, só para dizer, é só colocar o traço D na frente do LL que você vê a informação sobre as pastas, em vez de entrar na pasta e mostrar o conteúdo dela. Eu não lembro quem me perguntou isso, mas eu vou aproveitar e deixar registrado aqui. Está certo? Entenderam essa ideia? Maravilha! O pessoal está meio mudo ali, está todo mundo no mute, está meio acanhado ainda, mas daqui a pouco ele se solta. Vamos lá! Como fazer o LLs utilizando expansões do Shell? Existe uma expansão que vocês devem se lembrar também, na semana passada, eu falei que o próprio Shell segue uma sequência na hora de executar essas expansões. A primeira expansão é a expansão de chaves, seria a expansão de chaves, em seguida viria a expansão do TIL, que é a expansão da pasta do usuário, do diretório do usuário. Aí tem outras tantas expansões de parâmetros, substituições de comandos, tal, tal. Quase lá no final, ele vai fazer a expansão de nomes de arquivos. E a expansão de nomes de arquivos é aquela expansão que vai gerar, na linha do comando, os parâmetros que serão utilizados pelo comando, mas que correspondem a nomes de arquivos. Então, por exemplo, deixa eu fazer novamente um LLs lá da minha home. Olha aqui, eu tenho arquivo alunos, BIM, CSG, etc. Tá certo? Quando eu faço, por exemplo, eu estou procurando aqui algum que tenha uma pasta, talvez em alunos. Eu não preparei isso aqui na forma de uma aula, tá gente? Eu só estou fazendo aqui no improviso. Vou pegar aqui um dos alunos, Rafa. Olha ali, eu tenho vários arquivos nessa pasta, certo? Digamos que eu quisesse apagar esses arquivos. Pelo menos os arquivos .txt. Tenho três arquivos .txt nessa pasta. Vocês já devem ter utilizado algo do tipo, botar aqui um RM, e aqui você coloca asterisco.txt. Ah, obrigado aí pela sequência, Cretil. Valeu. Mas você já devem ter utilizado isso daqui. E o asterisco, ele entra como um carácter coringa, né? Quem vem lá do DOIS, tem esse nome na cabeça. O carácter coringa, que corresponde a qualquer caractere em qualquer quantidade, na verdade, aqui é semelhante. Mas esse asterisco, ele vai ser expandido para os arquivos, na lista de arquivos de um determinado diretório, que correspondam a este padrão formado, asterisco, seguido do carácter ponto, seguido dos caracteres .txt. E com isso, eu apagaria esses três arquivos. Para a gente não apagar, eu vou fazer apenas um .ls. E eu tenho apenas os três arquivos expandidos desta forma. Então, repara. Home, Blau, Alunos, Rafa, Bicho, .txt, e os outros dois. O interessante aqui, é que isso é uma expansão. Isso não é parte do comando .ls, do utilitário .ls. Isso é uma expansão. E, em sendo uma expansão, significa que o shell primeiro vai transformar aquilo que eu escrevi, logo aqui, logo após o nome do utilitário, toda essa parte que começa no til, que também vai ser uma expansão. e até o asterisco .txt, ele vai pegar essa palavra e vai transformar, vai expandir, que é o nome que a gente dá, para uma série de outros parâmetros. O que o .ls vai ver, na hora que ele for executado, não é til, alunos, Rafa, asterisco, .txt, e sim o que está logo aqui acima, barra, Home, Blau, tal, 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 até o teste .txt. É isso que o .ls vai ver, e é por isso que ele listou para a gente esses arquivos. Então, esse é o lance das expansões. As expansões acontecem antes do comando ser executado. A mesma coisa, eu poderia fazer de outra forma, como por exemplo, utilizando um echo aqui na frente. Olha lá, se é uma expansão, o que o echo viu? O echo viu a expansão de todos esses nomes de arquivos. Está certo? E aí, a gente já tem a dica necessária para fazer o script que eu pedi lá no desafio. Como fazer, então, a listagem de arquivos sem utilizar o .ls? Resposta, com a expansão de nomes de arquivos. O shell gera os parâmetros e eles são usados para você exibir, seja com echo, com printf, ou de outra forma, qualquer que você queira. Até aqui, tudo bem? Sim. Nenhuma dúvida, nenhuma perguntinha sobre isso? Está todo mundo afiado, né? Sim, tudo ok. Maravilha. Então, vamos tentar fazer um script para isso? Eu vou fazer o script numa linha só aqui. Você está mudo, Cretil? Não, eu deixei mudo para não incomodar. Quando eu for falar, eu vou falar. É que eu pensei que você estivesse falando aí. Mas não tem problema. Deixa eu só pegar um negócio aqui, tomar uma água, para continuar. Então, vamos lá. Primeira parte do nosso script. A gente precisa criar o arquivo do script. Então, vamos criar esse arquivo. E a gente vai criar, escrevendo ele direto, nano. Vou chamar lista dir. O sh aqui é apenas para a gente saber que é um script em shell, depois, quando olhar esse arquivo novamente, né? E vamos lá. Primeira coisa que precisa ter no script. Vou fazer do jeito que eu gosto. Bash Bang. Bash Bang, isso mesmo. Ok. Pelo desafio, a gente precisava passar para o script o caminho, né? Onde o script deveria encontrar os arquivos. Então, como que a gente passa? E aí eu pergunto para quem conhece mesmo, né? Porque aqui não é sequencial como uma aula. Mas como que a gente passa parâmetros para um script? Na linha do comando, para um script? Vocês lembram disso? Quem já fez os cursos aí com a gente, com outros mestres aí, como o Júlio Neves e outros? Vocês lembram disso? Lembra, Faustino? Rapaz, Faustino está assistindo de longe. Ele fica deitado lá no sofá, assistindo no telão dele. Mas como é que a gente passa parâmetros para o script? Alguém aí dá um palpite. Não é colocar o nome da variável igual ao que você quer? É um bom começo. Envolve uma variável, sim. Quem mais aí que vai ajudar nisso aí? É o dólar 1. Aquela expansão de parâmetros. O Faustino chegou perto. Dólar 1. O que é o dólar 1? É um parâmetro... Parâmetros posicionais. Parâmetros posicionais. Agora sim. Agora está chegando lá. Eu sabia que vocês sabiam disso. Na verdade, a gente está pegando aqui o primeiro parâmetro posicional. Então isso aqui seria... Talvez... Pode falar. Para ser estrito, é uma variável que contém os parâmetros posicionais. Ou não? Sim. Seria exatamente isso porque ele vai fazer o uso de variáveis para registrar os parâmetros conforme a sua posição. Então essa é uma variável especial do Shell que é chamada de parâmetro posicional. Mas para ser realmente preciso é exatamente o que o Kretil falou. Tanto que o nome da variável não é nem cifrão 1. O nome da variável é 1. E a gente expande isso na forma de um parâmetro utilizando o cifrão na frente. Então, muito legal. Então, a gente pode fazer assim. É eco cifrão 1 que seria o caminho. Então é um diretório. Barra supondo que a pessoa não vai colocar uma barra na hora de mandar o parâmetro para a gente. E asterisco para listar todos os arquivos naquela parte. Então, isso aqui em tese resolveria. Ou não? O pessoal que respondeu o desafio isso aqui basta? Basta ou não basta? Vamos lá, pessoal. Estou aguardando aqui o pessoal. Tem um delay. Você perguntou para quem fez o desafio. Eu não fiz. Mas eu acredito que não basta. Vamos ver. Então, a melhor forma é salvar, sair. Como é que a gente transforma? O que a gente precisa fazer com esse script para ele ser realmente um script agora? Para ele ser executado? o que a gente precisa fazer com ele? Execução. Permissão de execução. É uma forma de fazer isso, né? A outra seria chamar dessa forma. Ou então, chamar o bash isso, né? Boa. Quem está falando aí? Luiz. Ah, eu estou reconhecendo a voz, mas eu não tinha certeza. Luiz está afiado, está vendo? Exatamente isso. Mas nós vamos dar permissão de execução, tá? chmod. Pelo source? Também, professor? Source, não. O source, deixa eu colocar aqui antes que eu me esqueça, né? Estou transformando esse arquivo, dando permissão para ele ser executado, está certo? O que é o source? A pergunta dele aí, Source. O source é uma forma de você carregar um script em uma sessão do shell que está sendo executado. Então, no momento, aqui no meu terminal, eu tenho uma sessão do shell em execução. Se eu quiser incluir algo para ser executado nesta sessão do shell, eu faço um source. Tá? Então, o source não é... O source não é utilizado muito quando a função que cria aquela biblioteca, um arquivo à parte, e o source chama... Não é usado isso também? É, você pode... O que ele vai fazer? Ele vai incluir outro código na sessão do shell atual que está em execução. Então, se você coloca um source de qualquer arquivo externo no seu script, esse arquivo vai ser incluído no código da sessão do shell do seu script. Então, essa é a função. O tal do source bash-rc é justamente para que o bash-rc, que é um script, seja executado na sessão corrente do shell que está em execução no seu terminal. Então, por isso que você faz um source também. Tá? Bom, podemos falar mais sobre o source depois, mas agora eu quero ver esse nosso script em execução, fazer até um cat dele para a gente saber o que está sendo feito lá dentro, né? e agora eu vou executar ponto barra lista de eu não coloquei nenhum diretório e ficou apenas cifrão 1 barra o que está sendo listado aqui? O barra exatamente barra bin barra boot barra etc barra home que essa aí já é a praia do creteo, né? O barra é o domínio do creteo e da sua rutinha. Tá certo? Então a gente fez o parâmetro, né? Não, funcionou. A gente não colocou qual seria o diretório inicial padrão, né? Eu não falei para ele olha, é o diretório corrente. Eu não dei uma alternativa para que o shell O cifrão 1 ficou vazio. Ficou vazio. O script fez barra asterisco só, né? O script é a mesma coisa de fazer eco barra asterisco. Mesmo resultado. Tá certo? Porque não tinha o que ser expandido. Agora vamos fazer diferente, ó. Deixa eu limpar. Vou colocar o tio aqui como parâmetro. Olha lá. Ele expandiu o tio mais os arquivos que tinha lá no... que existem na minha pasta home. Né? Na minha home. Tá certo? E se eu não quisesse com o tio, aí também não daria certo. Porque eu tenho que indicar o caminho de qualquer forma. Né? Eu tenho que indicar o caminho sempre. Por isso que aparece o barra hobby, barra blau em todas as circunstâncias. Bom, então já temos um ponto de partida, né? Podemos melhorar um pouquinho? Como é que vocês sugerem que eu melhore um pouquinho esse script? Eu quero participação de vocês nisso. Eu não vou fazer sozinho. Senão não é conversa, é aula. Não é papo de shell. É, o melhor seria que cada resultado tivesse uma linha, na minha opinião. É, exatamente. Exatamente. O desafio era, acho que essa solicitação, que o resultado fosse linha a linha, né? Então, vamos fazer isso, ó. Eu já sei de cor o que fazer. Ó, isso resolve o meu problema, será? Mas alguém entendeu o que é isso aqui, não? O que é esse printf? Eu sei que o barra, o contra-barra é para pular linha, mas eu esqueci o percentual S. Perfeito da linha S. Perfeito da aula. Ah, então. O percentual S é o que a gente chama de especificador de formato, tá? É um nome complicado para a gente chamar de o cara que está guardando espaço para uma string, né? Basicamente, é isso que está ali. Ele está guardando espaço para os parâmetros que eu passar aqui para o printf. Então, cada parâmetro que o printf encontrar depois dessa parte inicial aqui, que é uma especificação de formato, entrará no lugar do percentual S. Se eu tiver três palavras resultantes dessa expansão, cada uma delas entrará aqui. Percentual S, barra N. Executou, vai colocar a próxima, a próxima e a próxima até terminarem as palavras. Então, vamos salvar e vamos executar de novo na home. Na home não, no barra, sem nada. Ficou do jeito que vocês queriam? Melhorou um pouquinho. Melhorou um pouquinho, né? Agora eu estou ouvindo um eco aqui, tá? Se alguém puder, se tiver com esse eco, puder mutar, eu agradeço. Pode falar. Se fizer um loop naquela expansão do asterisco e o eco com as aspas duplas, ele vai ficar em linha sem precisar do printf, né? É, aí, isso é ótimo e eu vou mostrar o que o Wilson está falando. Deixa eu limpar e editar novamente. Ele está sugerindo fazer isso daqui, aqui, ó. F, In, Do, Done, Eco, F. Tá? Basicamente é isso. O que o loop for vai fazer? A cada palavra expandida, aqui, depois do In, cada palavra expandida vai gerar um ciclo de repetição. E a cada ciclo de repetição, a palavra que está gerando esse ciclo vai ser armazenada na variável F. E aqui no eco, a gente vai exibir a expansão do F. Então, eu tenho aqui uma estrutura de repetição, um loop, né? E esse loop vai durar enquanto existirem palavras expandidas aqui, depois do In. Tá certo? Isso aqui já entra no que a gente chama de comandos compostos, tá? E isso a gente vai conversar bastante sobre eles, vai ter o seu momento. Mas, basicamente, precisa entender que é um loop que vai exibir cada uma das palavras expandidas depois do In. salvando, saindo, executando aqui, eu tenho o mesmo resultado. O que eu não gostei no que o Wilson perguntou é a questão de não precisar utilizar o printf. E por que eu iria querer não utilizar o printf? Na verdade... Eu me expressei mal, professor. Não, não. Você expressou otimamente bem. Eu uso bastante o printf. Foi um jeito de falar aqui. Ah, mas isso aí eu ia aproveitar a oportunidade, Wilson. Você sabe disso. A oportunidade para falar que a gente usa muito eco porque são só quatro letrinhas. mas o printf ele é extremamente mais poderoso e flexível do que um eco. Inclusive, ele é o que a gente chama de posix. Ou seja, ele é mais compatível do que o eco. e eu vou fazer uma demonstração para vocês aqui. Se eu fizer eco deixa eu... Ah, é isso mesmo. Eco A barra N B barra N C barra N D Esses barra N aqui, se eu fizer desse jeito, eles não vão ser interpretados como nada. Eles não são caracteres que serão entendidos pelo comando eco como quebras de linha. Eles fazem parte daquela classe de caracteres de controle chamados de caracteres ANSI C e a gente poderia expandir isso utilizando esse outro, essa regra de citação que é a expansão de caracteres ANSI C no caso barra N é isso. O que são esses caracteres ANSI C rapidamente? Eles são os caracteres que controlavam o movimento da impressora lá nos terminais de antigamente dos anos 50 e 60 mandava o carro virar o tambor da impressora girar mandava o carro para o final da linha ou deslocar uma tabulação esse tipo de caracter ANSI C fazendo essa expansão ou seja entre as aspas simples e com cifrão na frente a gente tem o Shell ele vai interpretar os barra N literalmente dentro do contexto de caracteres ANSI C e portanto eles serão quebras de linha mas não é isso que a gente faz a gente normalmente vai fazer algo desse tipo e vai querer expandir aqui inclusive as quebras de linha e o que se faz é colocar o menos E o flag menos E do eco e aí a gente tem essas quebras de linha interpretadas só que o que acontece que isso só existe no Bash se eu estiver falando num script que usa o Shell SH e SH que não é um Shell apenas é qualquer Shell que restringe as suas capacidades aquelas que são comuns e próximas do Shell lá do começo do UNIX que era o Shell SH o Thompson Shell e aí para manter uma camada de compatibilidade entre Shells então esse menos E não é compatível mas se eu fizer aqui com printf você repara que ele nem colocou a quebra de linha depois do D eu teria que até colocar mais uma aqui para quebrar a linha porque o printf já interpreta esses caracteres naturalmente então ele acaba sendo mais compatível e eu posso mostrar para você inclusive entrando no Shell SH e tentando o mesmo exemplo eco menos E A barra N B barra N C barra N e D o que aconteceu aqui repara o menos E ele entrou como um parâmetro a mais ele até ele até expandiu os barra N ali da vida né mas o menos E entrou como uma flag a mais e isso é uma incompatibilidade se você tiver com isso no seu script e executar no Shell SH você vai ter erro na sua saída tá já com printf isso não aconteceria Exit para voltar para o nosso Bash e aí vamos continuar o nosso script porque tem mais coisa para colocar lá né que a gente pode melhorar um pouco mais o nosso script então dessa forma ou como a gente tinha feito antes com o printf funciona existe uma vantagem de usar essa forma viu Wilson sabe qual é alguém consegue imaginar uma vantagem de utilizar desta forma para o nosso objetivo aqui não faço ideia é muito simples o fato é que a gente pode querer processar essa informação no printf o que está ali é o que vai ser exibido agora se eu quiser processar essa informação de algum modo eu vou precisar de mais comandos do que apenas um echo ou apenas um printf e o loop vai me permitir dentro entre o do e o done realizar vários comandos ou o que a gente chama de bloco de comandos tá certo então por exemplo eu poderia aqui utilizar uma outra expansão do shell para que ele eliminasse toda aquela parte do começo antes do barra do barra nome do arquivo então seria isso aqui ó essa expansão aqui é asterisco barra o que que isso aqui faz isso aqui é uma outra expansão do shell a gente vai ver isso em outras aulas outras aulas outros outros papos mas basicamente o que eu estou falando para ele é para ele eliminar do nome resultante aqui tá armazenado em f tudo até a última barra que ele encontrar na linha e eu vou mostrar para vocês o efeito disso vou fazer aqui ó cadê nossa eu perdi a execução é que eu fiz vários exemplos acabei perdendo achei que estava pertinho estou perdendo um tempão aqui ó deixa eu botar o tio aqui na frente ó repara que agora eu não tenho barra home barra blau alguma coisa eu tenho apenas os nomes dos arquivos da minha pasta home da minha home entendeu então eu posso processar com mais detalhes com mais cuidado essa informação que eu estou mandando que eu estou mandando imprimir eu posso inclusive imprimir verificar coisas verificar por exemplo se isso aqui é um arquivo normal ou se é um diretório não é verdade e eu posso mandar ele colocar uma barrinha no final dos nomes que são diretórios então eu poderia fazer isso daqui eu vou armazenar aqui só para a gente separar aqui o processamento botar n de nome é igual a isso aí eu verifico posso fazer com if posso fazer com um teste apenas um teste de uma expressão afirmativa aí eu faço aqui se for diretório cadê o nome é n deixa eu escrever primeiro senão eu me confundo aí vem o eco n barra caso contrário eco n por exemplo isso aqui é o que a gente chama de teste de expressões afirmativas de expressões assertivas se você procurar no manual no help você vai ter problemas que eles vão chamar isso de expressão condicional mas não caiam nessa lorota isso não é condição de nada o comando teste ele vai sair com sucesso ou erro dependendo da verdade de uma afirmação aqui eu estou afirmando n é um diretório entendeu eu estou dizendo n é um diretório se a minha afirmação for verdadeira o comando sai com sucesso se a minha afirmação for falsa ela vai sair com erro e isso vale para qualquer expressão que você coloque aqui entre esses colchetes duplos tá e também vale para o comando posix teste ou para aquele teste feito também posix né com um colchete só tá então tudo isso aqui é é uma afirmação é uma expressão assertiva uma expressão afirmativa tá certo então aqui ó essa seria a ideia eu faço um eco com um barra ou sem um barra e eu estou colocando aqui da forma mais simples possível tá vamos verificar não deu certo e todos eles são diretórios vamos ver se eu salvei aqui do jeito certo n tal d expansão de n expansão de n tá o que pode estar errado é o que eu posso estar dando aqui uma bobeira e tá usando tem que ser com duplo dupla barra ah é claro é a bobeira de é a bobeira de quem tá trabalhando com várias linguagens ao mesmo tempo exato cadê a dupla barra aqui não aqui tá certo vamos ver o que eu acho que é bobeira é esse daqui a minha bobeira pode ser essa vamos ver aqui help test ah é claro aqui eu tenho que dar ctrl b pg não seria aspas duplas ali não ou não ah não não eu sei o que que é a bobeira é justamente a outra olha só só pra confirmar tá certinho aqui d file é verdadeiro se for um diretório aqui tá certo não estava enganado aqui não estava viajando eu já sei exatamente o que que é e não é nem barra dupla né é isso aqui eu não tô mais com o nome do arquivo eu tô com o nome do arquivo editado então eu tenho que editar isso depois aqui é f e aqui é f tá vendo ó aqui quem sabe erra ao vivo asterisco barra entendeu Faustino o que aconteceu entendi sim é aqueles clássicos erros que acontecem quando a gente tava programando de bobeira né é essa bobeira aqui do tipo você pensou em fazer algo depois de ter feito uma modificação e aí você tá contando com o dado original em vez de contar com a modificação o n só tinha os nomes né então ele não era mais é e nessa pasta não existem esses arquivos então por isso tava dando falso no teste assertivo ali tava saindo com erro né então salvei isso aí e vamos lá cadê o agora sim ó tudo isso aí é diretório tá tá botado Cretil você tá falando eu ia dizer pra você colocar um arquivo pra que vejamos as diferenças vamos ver isso agora passando outro outro caminho vou passar aqui o caminho de novo lá do do Rafa ó Rafa é um aluno bem legal ele tá aproveitando bastante o curso aí né vamos ver aqui ó aqui é tudo arquivo tá então não tem a barrinha no final é vamos ver lá do da sem cadê aqui sem nada vamos ver lá do barra como é que fica olha lá o VM Linux não é arquivo init rd mg não é arquivo desculpe não é diretório né e assim a gente tem a indicação do que é e o que não é diretório permite uma brincadeira brinque à vontade esse VM Linux old aí é lixo não passou pela facinha e foi instalação de ontem eu acho você já tá no 5116 eu ainda nem reiniciei cara depois da instalação a gente usa o Linux Libre aqui né a gente tá aqui 100% GNU mas tá beleza então ó tá ficando bonito o script né e é super simples né o desafio não era complicado eu já ficaria satisfeito com isso viu Faustino Faltinos né tem dois hoje aqui mas é o Wilson que eu tô falando tá outra verificação que a gente poderia fazer é se o cifrão 1 é de fato um diretório né porque eu não posso ter um nome de arquivo como 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 caminho ou posso o que acontece se eu colocar um nome de arquivo aqui no meu script tá em vez de colocar um caminho preciso testar pra dizer o que vai acontecer não né não sei ó se eu tô fazendo a concatenação do barra asterisco aqui no final então se eu puser o nome de arquivo que vai acontecer que não vai não vai ter expansão nenhuma vamos ver o que acontece ó ó eu vou colocar o nome de um arquivo eu vou até usar aqui o autocomplete pra chegar lá ó alunos rafa teste.txt esse é o parâmetro que eu tô passando pro meu script agora repara que ele vai pegar isso tudo vai colocar aqui um barra e vai tentar expandir os asteriscos ali a lista de arquivos ali mas não tem então qual será o resultado disso o próprio lista de irsh e aqui por que será que ele deu lista de irsh porque no final das contas ele pegou este diretório aqui como parâmetro não mais como barra ele pegou apenas o asterisco ali ele expandiu o próprio diretório cestas onde a gente tá trabalhando agora parece estranho não é isso? é estranho? vamos fazer aqui direto vamos fazer aqui eco alunos alunos rafa teste faltou um alt ponto aí alt ponto? para facilitar a sua vida alt ponto para você não ter que escrever tudo de novo ah tá asterisco vamos ver o que que ele expande aqui o próprio o próprio o próprio a própria palavra que eu digitei tá vendo que ele expandiu a palavra que eu digitei exato na verdade então nesse diretório cesta só tem um arquivo só tem o arquivo lista ou tem outros só esse só esse tá aí então põe um outro arquivo aí para a gente ver se ele expande também ah tá aí com certeza não vai então vamos criar outro aqui ó vamos lá o próprio nome cadê ele aqui não não era esse cadê o script aqui foi o asterisco daqui entendeu isso foi de os dois você está vendo né ele fez o asterisco aqui tá o que é é só adivinhar não é uma boa é uma boa forma de comprovar o que eu tinha dito lá em cima inclusive né porque afinal de contas eu falei aquilo ali é o meu próprio o meu próprio diretório o diretório onde foi executada a coisa aqui por que que deu esse teria dado esse cara aqui ó o eco por que que esse eco aqui teria dado este resultado aí é que tá se o nome do arquivo não existe ele não vai expandir não vai realizar expansão ou seja ele vai pegar e simplesmente tratar essa palavra aqui da forma que ela é uma palavra um argumento do comando eco não vai acontecer expansão então é tudo literal seria a mesma coisa de eu escrever isso sei lá entre aspas tá ele não se não haveria uma expansão agora lá dentro tem outra coisa porque lá o que eu coloquei isso isso tudo aqui tá entrando como isso tudo que vem aqui ó tá entrando como cifrão 1 tá certo tem uma outra coisa acontecendo vamos tentar simular isso eu não sei se eu confundo mais ou se eu ajudo vocês eu acho que pra aquele pessoal que gosta de experimentar depois assistindo esse vídeo vai ficar vai ficar maravilhado e tal mas pra quem tá tentando aprender alguma coisa pode ser complicado mas eu vou tentar aqui ó é 7 vamos colocar o cifrão 1 como eu vou explicar já já aqui o olha o que eu tô fazendo é 7 mesmo é eu acho que é 7 agora me deu uma tá legal é com o cifrão 1 tá lá tá o que que eu fiz aqui 7 é um comando que a gente tem à disposição pra definir várias coisas na seção do shell tá é e isso seria logo assim por exemplo 7 mais x ele me mostraria tudo tudo que ele tá executando passo a passo aqui pra mim a gente usa muito pra fazer o debug de código inclusive mas isso não me importa o que me importa é que tudo que eu passar pro 7 depois desses dois traços será entendido como parâmetro posicional e isso vale pra seção corrente do shell ou pra dentro de um de um script pra você alterar os parâmetros posicionais que você passa pro script de alguma forma você atribui outros parâmetros posicionais internamente na própria seção do shell então o 7 com os dois traços faz isso então agora eu criei isso daqui agora o que eu vou tentar fazer ver o que vai acontecer eu não faço ideia viu gente eu tô experimentando igualzinho vocês cadê o script em vez de fazer passar isso aqui não é nem o script é o echo em vez de escrever aqui literalmente agora isso tudo aqui o que eu vou fazer é echo cifrão 1 barra asterisco como tá dentro do meu script depois a gente pode até conferir se eu tô fazendo certo mesmo se tá igual e ele tá retornando isso aqui ainda mas enfim não tá dando pra comprovar ainda vamos ver lá o script novamente ah é o for é que lá é um for essa expansão tá bem interessante vamos ver aqui se a gente descobre alguém tem vai dando ideia aí gente é uma conversa por favor vai dando ideia eu penso que eu vou pesquisar na internet mas o engraçado é isso cifrão 1 tá vendo o que eu passei foi um caminho completo ele ignorou tudo isso aqui até o barra e expandiu apenas o asterisco aqui dentro é muito interessante o que tá acontecendo né alguém conseguiu entender o que tá acontecendo não ou melhor quem entendeu o que aconteceu até aqui eu quero saber quem entendeu tenta descrever o problema pra mim se me der a explicação eu posso tentar tenta o meu microfone tá muito alto tá ótimo assim tá ótimo ok ok o 1 foi expandido o cifrão 1 foi expandido e após essa expansão por algum motivo o resto do texto que tá à frente o barra asterisco não tá a fazer parte desse mesmo texto e tá a pegar nessa barra texto como se fosse essa barra asterisco como se fosse uma segunda variável ou a variável que deveria ser feita ou então se calhar o barra tá a substituir o 1 por o o o o o o o o o asterisco foi muito confuso não não essa essa explicação ainda não tá me convencendo porque olha só eu vou colocar aqui ó f f não vou colocar sei lá h tá qual era o nome mesmo lá da pasta é barra home barra blau barra alunos agora eu não vou nem passar ó alunos barra rafa barra teste ponto txt deixa eu dar um ctrl z aqui deixa eu ver aqui só pra conferir ó alunos rafa teste txt correto esse é o nome da pasta que eu tava tentando abrir abrir né então deixa eu dar um fg pra voltar pro nano então tá lá é então esse aqui é o caminho que eu vou que eu tô colocando então se em vez de cifrão um eu colocar h aqui certo eu vou ter barra home barra tal barra asterisco certo só que não existe uma pasta teste txt cujo conteúdo com algum tipo de conselho né então então vamos lá eu não tô mais dependendo de cifrão um e aliás eu falei do 7x eu posso fazer aqui ó 7x tá e isso vai mostrar o que o shell tá fazendo a cada operação dessa a cada comando tá certo então vamos limpar pra eu poder acompanhar que vai aparecer coisa dessa então ó só vou executar o script sem passar nada pra ele porque o dado já tá no interior dele ó h ok e repara que ele pegou os dois aqui ó olha só o que eu falei pra vocês sobre as expansões é aqui a execução primeira linha lá em cima execução primeira linha h igual e ele colocou o nome que eu tinha escrito confere segunda linha for f in cifrão h barra asterisco certo ok aí o que que ele que que ele tá na terceira linha ele tá testando se barra home barra blau barra alunos rafa teste blá 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 é um diretório por quê isso é um diretório não 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 é pensou o mistério não há não é o fato dele não ser um diretório ele vai dar erro nesse teste então o que que ele vai fazer ele vai expandir eco lista diri SH teste de onde ele tirou isso não sei é um mistério né é um mistério não é mistério gente não tem mistério eu sei porquê você alguém já já sacou porquê deixa eu fazer um cat do um cat do script novamente ó lista dir olha o que que eu tô expandido no caso de falso deu erro aqui no no menos d cifrão f não deu erro o que que tá sendo expandido o f é só o f o que que eu falei que aquela expansão faz o final do f eu falo o nome do ficheiro da minha wife não é o nome do ficheiro ou do arquivo né ele tá removendo tudo antes do barra ou seja do asterisco pra trás ele eliminou tudo na hora de fazer o eco então o que que eu tenho ali eco asterisco por isso que eu tô vendo a minha pasta corrente mas olha que legal isso né e isso é uma consequência de um script mal feito né de uma coisa mal pensada porque eu preciso fazer outro teste mas você descobriu isso lendo o código fonte não foi? lendo o código fonte fazendo análise aqui que a gente chama de debug com 7 menos x primeiro a gente vai ter um comportamento que a gente acha engraçado depois a gente faz os testes pra verificar o porquê que isso acontece o que não pode é o seguinte isso é uma oportunidade ótima o que não pode é você chegar meu script não tá fazendo o que eu quero não seu script vai fazer exatamente o que você mandar ele fazer segundo se ele tá mostrando algo do tipo nesse caso aqui a sua pasta pessoal você já tem que partir do pressuposto neste caso que você tá fazendo uma expansão de asterisco você só tem que descobrir onde está esse asterisco porque você escreveu algo que tá gerando essa situação tá o que você não pode é simplesmente achar que o script não tá funcionando sair pesquisando na internet como faz pra mudar a forma de você escrever não você tem que entender o seu problema a razão de estar acontecendo aquilo daquela forma e aí você chegou a uma conclusão mas isso aqui já era esperado porque a gente começou a falar de uma necessidade pra evitar esse tipo de coisa a gente quer evitar esse tipo de coisa a gente precisa verificar se cifrão 1 é diretório porque se não for é o que vai acontecer entendeu foi isso que gerou toda essa história então a gente até pode dizer aqui que diretório ou melhor eu prefiro falar caminho né caminho igual a cifrão 1 mas só vai ser igual a cifrão 1 se o que de novo mesmo teste que a gente usou ali embaixo ó menos d cifrão 1 então caminho igual a cifrão 1 aí a gente pode usar aqui em vez de cifrão 1 caminho correto porque aqui caminho isso aqui só vai vai ter algum sentido se for agora se eu não passar um caminho aí eu já sei que é barra asterisco que vai sobrar eu não gosto de colocar essas coisas aqui direto mas eu vou simplificar né é cifrão 1 barra asterisco isso tem que vir pra cá entende por que isso tem que tá aqui porque se não se ficar desse jeito aqui qualquer erro que eu tenho o que que eu vou ver no resultado aí sim no caso vai ser a expansão vai ser das pastas lá do barra e isso é um diretório válido é uma expansão válida né então isso tem que tá aqui não aqui caminho não é legal a gente vai raciocinando aos pouquinhos como é que a gente faz né por alternativa você poderia usar o base base name pode base name de name tem vários aí mas aqui a intenção não é não há necessidade de recorrer a isso nesse exemplo porque a intenção é que você passando um caminho eles iam no diretório se não for agora o que que a gente faz caso contrário exit qualquer valor diferente de zero no exit é erro então esse script sai com erro e não vai mostrar nada tá seria uma forma de resolver isso então obrigado né isso é uma possibilidade ó vamos fazer aqui ó vamos limpar agora vamos colocar aqui aquele exemplo que tava estranho né que foi legal que deu pra gente ver coisa desde o 7 7x né que são coisas interessantes da gente saber mas aqui ó esse exemplo aqui saiu eco cifrão interrogação pra ver o status de saída do último comando tá 1 então já saiu com o erro tá é uma forma de você trabalhar com isso né mandar sair e se eu não colocar nada eu não quero que seja assim se eu não colocar nada eu quero que ele veja o diretório corrente né o o o nada pra mim não serve não serve como solução né então a gente precisa ver isso mas se eu colocar um diretório válido aqui ele mostra corretamente tá eu ia dizer pra quando tem nada olhar o código de retorno também que é pra ver se ele passou pelo mesmo canto ou não posso ver também sai aqui tá então tá resolvido agora a gente usa outras expansões pra que pra que a gente tenha um valor padrão né é importante ter um valor padrão e aí eu vou fazer um nano aqui novamente porque aqui eu posso eu posso antes de fazer esse teste eu posso o professor oi posso falar pode quando eu entreguei o script por e-mail o senhor devolveu pedindo pra que se eu não passasse parâmetro nenhum que usasse o diretório corrente exatamente que eu vou fazer aqui agora eu fiz com com substituição de parâmetro colocando um valor padrão na variável isso então então a gente pode fazer em vez de testar um aqui eu vou vou separar pra tornar isso tudo visível tá gente eu vou colocar aqui de input né ou par parâmetro parâmetro ó uma variável parâmetro ela vai receber o valor do cifrão 1 né só que vai fazer isso que o que o que o que o Wilson falou com a gente agora qual seria o valor como que a gente coloca o valor padrão bom só pra dar uma recordada essa aqui é a expansão de qualquer variável você expande dessa forma desde que ela seja o que variável escalar aquela variável que tem apenas um valor se for uma um vetor uma array a gente é obrigado a usar as chaves inclusive a colocar um subscrito com um índice n qualquer tá se for uma array se for um vetor agora quando você faz expansões como a gente fez aqui embaixo ó que modificam de alguma forma o parâmetro armazenado na variável o valor armazenado na variável a gente precisa escrever entre chaves então eu já comecei a colocar as chaves ali por causa disso a expansão de valor padrão é feita com dois pontos e um traço tá então é aqui depois do traço você coloca o valor padrão qual é a forma mais fácil e eficiente de você ter o seu diretório atual é o ponto o ponto pode não ser expandido em algumas situações né mas resolve que o ponto vai ser ponto barra e você vai ter de fato o diretório atual tá mas eu tenho uma forma que eu considero mais segura né que é pegar o valor de pwd né né essa seria a forma padrão então como é que funciona essa expansão de valor padrão se a variável não estiver definida ou se ela for nula significa uma string vazia né não tem caracteres é o que vai ser expandido vai ser um valor padrão qualquer aqui que pode ser uma uma string qualquer ou a expansão de uma variável também só que é a variável original ela não vai ser alimentada ela vai continuar sendo nula ou não existente ela não vai ser criada por isso que eu tive que fazer uma atribuição uma outra variável para poder utilizar isso então aqui nesse caso eu vou colocar parão aqui tá e aqui também eu coloco parão tá certo e eu mostrei isso aqui é claro que eu poderia fazer esse teste aqui dentro mas eu queria separar as coisas para ficar mais fácil de vocês acompanharem isso tudo aqui podia ter sido feito aqui no próprio teste tá mas eu teria que repetir aqui por exemplo na hora de fazer atribuição né fala Cretil abre o microfone é eu acho melhor dessa forma do que fazer essa atribuição duas vezes né é muito mais interessante né mas enfim isso aí é estilo é o importante é você entender o conceito né então vamos ver se está funcionando porque sei lá vai que eu digitei alguma coisa errada tem sempre essa possibilidade de eu estar errado né então vamos lá a gente já viu que isso acontece então vamos lá não coloquei nada ah funcionou beleza tem aqui meus dois arquivos da minha pasta corrente né se eu colocar aqui o tio tá lá se eu colocar alunos Rafa teste TXT erro ecocifrão interroga pra gente confirmar erro professor queria aproveitar a oportunidade que está dentro do assunto e tirar uma dúvida que eu tenho já tem um tempo boa sobre a expansão que é a diferença de dois pontos traço pra dois pontos igual ok vamos fazer isso aqui agora olha só eu eu não tenho uma variável aqui chamada sei lá banana eu não tenho a variável chamada banana tá certo então vamos fazer um eco da expansão de banana não retorna nada o eco simplesmente vai dar uma quebra de linha ali porque ele dá quebra de linha sempre né a menos que eu diga pra ele não dar quebra de linha mas como a variável não está apontando pra nenhum valor né ela não está nem definida né e a gente pode ver isso com enfim de várias formas ela não está definida ela não tem valor então não tem nada então vamos fazer o esquema do valor padrão de novo aqui ó expansão do valor padrão eu tenho ali o nome da variável dos pontos traço aí eu coloco o valor padrão bom exemplo opa não posso colocar exclamação aqui posso mas entre aspas simples tá bom exemplo e tá lá bom exemplo tá certo eu tenho banana não não temos bananas tá certo a variável ainda não existe agora se eu fizer isso aqui com o igual expandi o bom exemplo tá porque não existe banana porém agora existe nós temos bananas então além de você definir um valor padrão você fez a atribuição tá e ainda tem outra vocês reparem que quando eu fiz eco banana banana não existia não estava definida e o pior né como é uma expansão ela não tem necessariamente uma relação direta com o erro ou sucesso de um comando é só uma expansão o comando ainda não é executado no momento da expansão então o comando eco aqui vou colocar outra variável pitanga você vê que não dá erro se eu fizer um eco cifrão interrogação ele vai verificar o estado de saída do comando eco e o eco saiu com sucesso não é verdade agora com essas expansões aqui deixa eu mudar aqui para pitanga que não existe porque banana agora existe não vai servir para a gente e eu vou colocar interrogação epa tá se eu tentar expandir isso agora erro do bash pitanga epa eu bando fazendo agora um eco cifrão interrogação estado de erro estado de saída de erro não é interessante agora você fez o seu script ficar seguro em relação a causar erros em função de uma variável não estar definida ou ser vazia ser nula então essas expansões aqui também estão na nossa conversa sobre expansões e elas são extremamente úteis valor padrão vou pegar aqui para colocar uma depois da outra valor padrão o valor padrão com a atribuição que é o sinalzinho de igual e a expansão da variável que causa erro caso ela não exista ou seja vazia entendeu respondido aí Wilson respondido sim grato essas substituições de parâmetros do best são é algo assim que encanta é da hora tá legal só que essa família que eu tô mostrando aqui agora tem quatro irmãos essa eu mostrei apresentei apenas três deles mas olha que tem mais é exatamente é o quarto irmão é o sinalzinho de mais então deixa eu fazer aqui ó banana existe né vamos fazer um eco banana aqui só um pouquinho só um pouquinho só um pouquinho só um pouquinho ok eco banana tem existe banana tá eco pitanga pitanga não existe certo então vamos fazer ó eco pitanga eu vou começar pelo pitanga e eu vou colocar dois pontos mais será como é que é vamos fazer assim o que será tá certo olha pitanga não existe dois pontos mais continua não exibindo nada mas se eu fizer isso com uma variável que está definida que tem um valor em vez de expandir a variável eu expando a mensagem então o sinal de mais vai fazer o contrário das outras ela vai fazer vai expandir a expressão a a a string alternativa se a variável estiver definida e possuir um valor ao contrário das outras que vai fazer a expansão da da string alternativa se a variável não existir e não possuir o valor ou então até fazer isso causando um erro que é no caso da interrogação então agora a família está completa são as quatro expansões que eu chamo até de essa sim deviam ser expansões condicionais porque aqui eu tenho condições em jogo né e não aquela expressão que o pessoal chama de expressão avalia expressão expressões condicionais que na verdade está avaliando afirmações né então ó vamos pegar aqui de novo ó traço cadê igual interrogação e cadê ah eu não fiz ainda né tô perdendo um tempão encontrando as coisas aqui e o mais essas são as quatro a família está completa são os quatro irmãos ali mais menos interrogação igual quanto a interrogação Blau o app é printado é feito o print o printf é para o pra o standard terror ou ou standard output então pelo fato de você a gente pode confirmar isso alguém dá uma sugestão aí de como a gente pode testar se isso vai para a saída padrão ou se vai para a saída padrão de erros? Alguém dá uma sugestão? E olha que a gente está indo e voltando em assuntos completamente diferentes do Shell, e essa é a intenção da sexta-feira, fazer uma salada de Shell. Dois maior barra dev barra nu. Isso! Aí o Cretil já respondeu, né? Deixa eu ver se eu acho aqui o exemplo da interrogação ainda, do EPA, né? Lá na frente, ó. Aí eu vou colocar, ó, redirecionamento da saída, opa, eu apertei o shift sem querer, que era antes do tempo, né? Eu vou redirecionar a saída de erro, a saída padrão de erro para barra dev barra nu. Então, se essa mensagem EPA for para barra dev barra nu, significa que foi para a saída de erros, né? Se não, vai aparecer no terminal. Vamos ver. Apareceu no terminal. Mas será mais será? Essa não é conclusiva ainda, ainda não aconteceu. Mas vamos ver. Vamos fazer melhor? Vou botar aqui, ó, log.txt. Vamos botar isso para ir para um arquivo que a gente possa consultar depois. está certo? Está certo? E vamos fazer o cat log. Olha, nem foi criado. Nem foi criado. Significa que isso foi para qual saída? foi para a saída padrão. Para a saída padrão. Vamos fazer a prova dos nove? Olha. Vou especificar, tá? A gente não precisa colocar o um. Isso aqui já é para a saída padrão. Está certo? Vou fazer aqui, ó. Só para ficar explícito. Também não foi para saída nenhuma. Fala pessoal, tudo tranquilo? Então, eu resolvi editar essa parte do vídeo, finalzinho, né? Porque a gente já estava se alongando muito e nós passamos basicamente dez minutos tentando entender por que que a gente não estava conseguindo redirecionar aqui a saída de erros para, sei lá, para um arquivo ou até para barra dev barra nu. Então, a gente estava com esse problema e o comportamento esperado é que essa mensagem de erro fosse redirecionada para barra dev barra nu e, portanto, nem aparecesse aqui no nosso terminal. Porque a própria descrição dessa expansão lá no manual do BESH diz que essa expansão vai gerar um erro que será enviado para a saída padrão de erros. Então, a gente esperava que fosse redirecionável. Só que existe uma diferença aqui de comportamento que é o seguinte. Num primeiro momento o que acontece é que essa expansão ela vai gerar um erro e vai interromper a execução da linha como um todo e, inclusive, o redirecionamento sequer vai chegar a acontecer. E, num segundo momento, tendo cancelado, tendo terminado a execução da linha do comando onde aconteceu a expansão, aí sim é que o shell vai providenciar por conta dele mesmo, não mais por conta de um comando eco, por exemplo, de um erro no comando eco, a exibição da mensagem aí sim através da saída padrão de erros. E a gente pode comprovar isso fazendo essa expansão dentro de um script, por exemplo. Então, eu vou criar aqui rapidamente um script, vou chamar de teste erro, vou chamar ele de teste erro, vou botar o tracinho para ficar bonito, tá? E aqui dentro, vou fazer rapidinho, não precisa de grandes coisas, então, barra bin, barra bash e eco, vamos lá, pode ser xxx dois pontos, interrogação, deu erro. Estou bem de digitação, vocês estão vendo, né? Então, tá. E isso, aqui, desse jeito, vai causar o mesmo erro que a gente teria, que a gente teve, que a gente viu lá na linha do comando. Então, vou salvar, vou sair, vou tornar executável, teste erro e vou executar, ponto barra teste traço erro. Tá lá, essa mensagem de erro foi gerada lá dentro do meu script, inclusive, nessa situação, diferente aqui da linha, do modo interativo, né? O que nós temos é o fim da execução do meu script, então, ele vai informar a seção do shell em que aconteceu o erro, assim como informou aqui, bash, tá certo? Ainda vai me dar onde que aconteceu esse erro, linha 3, a variável, nome da variável que eu tentei expandir, xxx, e a mensagem que eu defini, deu erro. Tá? Então, isso aqui está acontecendo lá dentro na seção do meu script, da seção do shell, da execução do meu script. E agora, se eu quiser fazer o envio disso, o redirecionamento disso, dessa saída de erros para barra dev, barra null, vocês vão ver que eu consigo, igual a barra dev, barra null, não tenho mensagem nenhuma aqui, porque ela foi passada para barra dev, barra null. Então, aqui, como eu tenho um script, e ele vai gerar uma saída, né, para mim, uma saída, na saída padrão de erros, eu posso fazer o redirecionamento, mas na linha do comando, o que acontece é que o comando é interrompido, ele é cancelado, vamos chamar assim, e em seguida o Shell vai providenciar a exibição da mensagem de erro, também pela saída padrão de erros, tá certo? Então, é assim que funciona, nós levamos uns 10 minutos para tentar entender isso que estava acontecendo, até, de certa forma, confundidos pelo texto do manual, mas no final das contas está tudo resolvido, é isso aí mesmo que acontece, tá joia? Mas, enfim, eu agradeço o pessoal que está assistindo aí depois também, vê se se anima, ficar acompanhando lá no Telegram, principalmente, no nosso grupo também, nossa sala na rede Matrix, a sala de BXP, onde eu publico o link para participar aqui da conversa no JITSE, o pessoal também lá do grupo BXBR no Telegram, com o BXP comunidade, e aí a gente vai conversando, vai trazendo aí as várias situações para entender junto aqui, para aprender junto um pouco mais sobre o Shell, tá certo? Um grande abraço para todo mundo e a gente vai se falando por aí. e aí e aí